Senador Randolfo, como nós estamos sendo recebidos no aeroporto, senador Jorge Vila? Eu acabei de chegar, vim do aeroporto direto pra cá, as pessoas gritando, aí eu parei, quando me conheci ele gritava mais forte, fora comunistas, fora corruptos, cadeia pro Lula, com cartazes, alguns deles escritos em inglês. Essas palavras de ordem eles utilizavam em 1964, as mesmas palavras de ordem, contra o comunismo, aí veio a ditadura militar. Eu temo também pelo que vossa excelência acaba de dizer. Aê corrupta, aê corrupta, corrupta velha, aê sem vergonha, aê sem vergonha, aqui ó. Aê corrupta, corrupta, corrupta velha, aê sem vergonha, aqui ó. Aplausos 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 Aplausos